Escutei para o canaão, vai vir bola na área, Josué, toque de cabeça, bola desvia, bola vira, isso sumiu mais alto que o boleiro, GOOOOOOOL! É do canaão, com dança dos moleques do canaão, Vinícius abre o placar, o cruzamento do Josué, a bola desviada, o goleiro do Brasil é saiu, Vinícius subiu mais alto que ele e faz o gol do canaão. Bom parceria aí com a Igreja Universal e da Rede Retor, Felipe Alves, brilho da neto na área, a bola ficou no James que bate, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! James é do Real Brasil! A equipe canaão de empate no jogo, e se tem dancinha de um lado, tem dancinha do outro também! O cruzamento do Felipe Alves, o goleiro do canaão saiu, a bola sobrou no James, que bateu para a esquerda e mandou para o fundo do gol! A feu saiu e roubou a bola, bola lá na área para o William, ele bateu cruzado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! William É do cabaão Marca o segundo gol Volta a ficar na frente Uma roubada de bola Ele viu o William lá na frente A bola na área E o William correu atrás da bola Na verdade o William não viu ninguém lá na frente Ele correu atrás da bola, chutou cruzado E fez o gol